O modelo de Dark Store foi escolhido porque ele possibilita uma expansão muito mais acelerada. Primeiro, eu não preciso buscar um ponto premium dentro de uma região nobre. A gente consegue pegar uma rua do lado, que não tem tanto fluxo de pessoas, você consegue ter uma redução no seu custo de aluguel. Outro ponto importante é que a Dark Store não recebe clientes externos. Então, com isso, eu consigo reduzir o meu custo de implantação de uma nova loja e consigo fazer uma expansão muito mais rápida. Outra diferença também é que a Dark Store é feita para o delivery. Então, é uma loja 100% otimizada para o delivery, onde os processos rodam de uma maneira muito mais eficiente e rápida e isso garante que a gente consiga cumprir a nossa promessa de entregar em menos de 15 minutos para os nossos clientes. Minha função aqui, no caso, quando toca um pedido, chega a notificação para a gente no telefone, no aplicativo que a gente tem e vem a listagem com todos os itens, todos os produtos. Então, a gente vai na loja, nas gôndolas, onde tem aqueles itens e a gente coloca aqueles itens numa bolsinha que a gente tem e nisso a gente monta o pedido das pessoas, do cliente, no caso, a gente prepara o pedido de acordo com o que a pessoa pediu. Então, de acordo com a quantidade de itens, a gente já sabe mais ou menos quanto tempo que a gente vai gastar para fazer aquela montagem. Normalmente, a gente gasta de 2 minutos e meio a 5 minutos para que o entregador tenha 10 minutos para fazer a entrega e garantir os 15 minutos. Outra coisa que ajuda bastante é o nosso modelo de entregadores. A gente trabalha com entregadores parceiros e eles já ficam alocados dentro dos nossos dark stores. Isso possibilita um tempo de entrega muito mais rápido. Menos de 15. Minhas entregas são menos de 15 minutos, isso demora. Se o dia não está muito corrido, nosso decorrer de entrega são 15 a 20 entregas no dia. Aí, como está corrida, nós costumamos fazer 30, 40 entregas. Ah, que é bom trabalhar aqui, né? Porque você não se desgasta muito, né? Porque aqui ainda você tem o tempo de descansar, tomar uma água, se recuperar para fazer as outras entregas, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto